Pobre coração, dividido entre o amor e a paixão Quem dera ser o peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passear nessa loucura, dentro de ti Para sempre dentro de ti Na varanda, vou começar a colocar água nas minhas plantas Mas antes, ele estava brincando aqui de cantar E cantando Borbulhas de amor de Fagner Cantor cearense, muito conhecido no Brasil e fora do país Esteve no Recife fazendo um show com o cantor João Gomes Que esse eu não conhecia Já desde que eu ouvi a música dele, ele tem uma voz grossa Da cidade de Serrita E esse ritmo que eles falam Eu não conheço ainda É uma mistura de sertanejo com MC Então, eu nem achava que João Gomes era daqui de Pernambuco Era Pernambucano, achava que ele era de outro estado, né? Mas ele tinha uma voz grossa e canta bem Assim, naquele ritmo do sertanejo É como se estivesse falando a poesia Então, foi um mega show no Recife Antigo Estava dando uma olhadinha nos vídeos Cada final da música Fogos e mais fogos E show O Marco Zero O Centro Recife É uma maravilha, né? Tanto pelo cenário Como a produção Com a mega produção Aí eu vi ele falando, né? Estourou De uma hora pra outra Mas pra ele ter estourado de uma hora pra outra Teve um trabalho muito grande Por trás, né? Não é assim Tem as médias produções Por isso que fizeram o show Se tornar uma maravilha O primeiro TVD dele Que eu vi falando, né? Inteligente o rapaz Chamou quem? Fagner Vanessa da Mata E outros Para acompanhá-lo nesse show, né? Nessa gravação Que foi sucesso Já marcou A carreira dele Olha O que é Ser inteligente, né? Escolher o estado dele E o origem Para Fazer A primeira apresentação Assim, ó Uma beleza Pena que eu não fui Mas Deu muita gente E Não é diferente Também deu confusão O que está mostrando, né? Na TV O pessoal comentando Arrastões Enfim, né? Tudo que acontece Que tem muita gente Parecia o galo da madrugada Recife antigo Aquelas ruas, né? Tudo cheio O pessoal gravado De cima para baixo Dos helicópteros, né? Uma maravilha Parecia o galo da madrugada E o carnaval Aqui no Recife, né? João Gomes Daqui a pouco Eu vou dar, né? Uma escutadinha Vou ver o show Melhor Para poder curtir E já ficar sabendo Quem é João Gomes E eu não sabia Quem é Vou colocar aqui Aguinha Nas minhas plantas E a gente vai Conversando Eu composto de música Da próxima vez Que João Gomes Vou fazer Um show Aqui no Recife No Marmo Zero Eu vou me candidatar A participar do show dele, né? Então eu posso cantar já Essa música Quem dera ser o peixe Para em teu lípido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passear nessa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti É só eu treinar E chego lá Pois, pessoal Minhas plantinhas Estão precisando de água Ser minha Esses dois dias Eu moro aqui de casa E achando Que hoje é tarde Eu ia fazer Um passeiozinho Uma gravação Lá fora Não deu Tá assim, ó Muito vento Ventania Estava até friozinho Hoje E eu não tive coragem De gravar Ali no calçadão Até porque Estava deserto, né? Essa Friagemzinha Essa ventaninha Esse climazinho De uma pré-chuva Afasta as pessoas Aqui, ó Do calçadão Mas Sábado E domingo Vamos ter Novidade No parque Dona Lindo Vai ter um evento Que eu achei Que era Seresta É não É aquele evento Onde a turma Do pesado, né? A turma da ginástica Fazem E tá Numa mega produção Também aqui No parque Dona Lindo E amanhã Eu vou dar um passeio Por lá Hoje Quando eu tava Voltando aqui pra cá Estavam armando Aí eu perguntei Se era Só para Atletas, né? E o rapaz Tava voltando Diz Não, qualquer pessoa Mas Eu, por exemplo, né? Me metei A pegar No peso daquilo Peso pesado É perigoso Então eu acho Que é mais a turma Que já está, né? Acostumada Com a ginástica Pesada Então quando for Sábado e domingo Estarei ali no parque Dona Lindo Espero que Esse ventinho passe, né? Porque Na friagem Também não dá Olha A minha garganta Como sempre Esse tempo, né? A gente aqui Acostumado Com calorzinho Qualquer Tempo friozinho Pra gente Aqui Aí a gente Estranha, né? Quando estou Tinho quente Esse inverno Nosso agora Ele vem com chuva Graças a Deus, né? Enchendo barragem Por aí O pessoal Que está faltando Águas Merteadas Dos açudes, né? Barragem Em si Não podemos Reclamar É a força De Deus Mandando Chuva Certamente À noite Vai cair Uma chuvinha Porque agora Tarde já Chuviscou um pouquinho É chamada A nuvem passageira Ela cria Poma ali E depois Ela cai Muitas gotinhas Muitas vezes Não chega Nem no chão É o que eles fazem Dependendo Do medo, né? Estão aqui Uma aguinha Vou jogar aqui Uma aguinha Aqui nas folhas Tirar aqui Essa meia Pra A planta, né? Interpretar Como se fosse Uma garoa Esse pézinho Meu aqui De Inmortisiliano Eu replantei No palco maior E ele Aqui está Se adaptando E adaptar Aí, olha Beleza Aqui, ó Eu lavo Depois Joga aqui Uma aguinha Na minha Para lá Pra tirar Uma poeirinha E as plantas Elas também Gostam Que você Faça Esse processo De jogar Uma aguinha Lavando E tirar Da poeira Né? Já que ela Está totalmente Na natureza Está aqui dentro Essa minha Varanda Mas Como fica Aberta Aqui a janela Traz toda A poeirinha Deixando as folhas Já que as folhas Nela Elas Gostam De respirar E chega sempre Aquele cheiro Quando chove E batonado Nas plantas Olha Que Eu Colocar Alguma aguinha Bastante água E árvores Gostam De árvores Esse Pepeu De limão Siciliano Ele já chegou A bater No dedo E eu Cortei Né? Porque ele estava O tempo todinho Eu tendo que cortar Cortar E eu diminuí ele Então até ele Crescer agora Vai me dar Né? Uma forma Se estava crescendo É porque Estava bem alimentado O Aqui a terra Desde a terra vegetal Porque quando eu vou Aquele É aquele Céu clínico Então faz a planta Né? Desencomer melhor Isso aqui É uma Terapia Planta dentro De casa Fica muito bonito Torna-se Uma terapia Eu não tinha Planta dentro de casa Né? Era aquela Casa triste Então depois que eu Comecei a colocar O verde Então fica muito bonito E realça Aqui ó Com a natureza É como se eu Estivesse trazendo A natureza De fora Para dentro Do meu Apê Né? A continuidade Aqui ó Você vê o verde Lá fora E depois você vê o verde Aqui na varanda E vai entrando Aqui para a sala Verde 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 Onde der Onde a luz Né? Chega Eu coloco Plantas Que aí ela Não tem problema De morrer Até agora Minhas plantas São muito bonitas Aqui dentro da minha casa Árvores Árvores Está sendo muito usada Aqui em Pernambuco Né? Todos os eventos Que a gente Vem a ser de decoração Tem uma árvore Dentro Gigante Né? Daquele ambiente E aqui no meu apartamento Quero fazer a mesma coisa Deixar As árvores Crescerem Né? Essa prática Ela tem até Um nome E eu não sei Qual é o nome Mas é a prática De árvores Né? Dentro de casa E plantas grandes Das folhagens grandes Né? Então como eu gosto Aprendi a lidar Com As minhas plantas Né? Dentro da minha casa Eu fiz Técnica de agrícolas Né? Antes de casar Então eu fui mexer Um pouco Na Nas plantas Né? Aqui nessa varanda minha Eu já tive os pés De Pimenta Também Grandões Né? Deram muita pimenta Tanto a de pequim Como a pimenta Dentro de moça Muito Né? Legal Você plantar E você colher Né? Aquele Pimenta Tudo bem E a área Ainda estava mexendo Mas como tudo na vida Tem Né? O finalzinho E o pé de pimenta Quando atingiu A maior idade Então ele Parou de produzir E morreu E nunca mais Eu plantei o pé de pimenta Né? Estou pintando Lá de escurecer Aqui Que aí Elas ficam quietinhas E é só Esse tipo de manutenção Lavar Colocar água De vez em quando O fertilizante Né? Tem que ter cuidado também Para não estar Mude Se não queima E agora Nesse caso Eu tenho que esperar Só No dia Que ela for Colocar O limão Ceciliano Até agora Ela mudou Meus pezinhos De pitanga Já colocaram O pezinho De acerola Já mudou Só falta Esse daqui Que eu estou Tratando Com muito carinho Na espera Então é isso Pessoal Deixa eu ver mais O que eu tenho aqui Meu pezinho De pegar aqui Meu pezinho De hortelã Olha Eu plantei Outro dia Plantei no meu quarto Eu já tenho um vaso Espalhei bastante E ela Solta um cheiro Maravilhoso Aqui É um hortelã Com essa folhinha E a beirinha dela Aqui A bordinha Toda branca Né? Ela é aveludada E eu estou pensando Em fazer Um lamedor Para mim Eu já fiz Outra vez Como eu tenho Essa porçãozinha ali Eu posso tirar E a do quarto também Fazer meu novedor Olha aqui Que beleza Vou colocar uma aguinha Nela Olha Essa aqui A gente evita Ficar molhando As folhinhas Para não apodrecer Dá um pouquinho Basta Só deixar Ficar lúmida Enquanto seca E coloca de novo Né? Esse tipo de planta Que foi assim Costuma apodrecer Costuma apodrecer Aí depois Eu faço uma limpezinha Tiro o que eu vou usar Acho que no caso Aqui eu vou usar todinha Porque ele está pouco E rapidamente Nasce de novo Então É isso Olha A noite Aqui na Tua É boa viagem Um solzinho Passando aí Um carro né? Alguém que gosta de música Tipo eu Vem se pode Faz aquele som Barulhinho assim né? Pessoal Não sei como é que aguenta Dirigindo Como som alto Então é isso aí pessoal Ficando aqui Quem dera ser um peixe Para em teu límpido Aquário mergulhar Fazer morrugas de amor Para te encantar Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Fagner Borulhas de amor É isso aí